Para uso da palavra o ministro da cidade, senhor Agnaldo Ribeiro. Excelentíssima senhora presidenta da República Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor vice-presidente da República Michel Temer, deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados, gostaria de saudar o ministro Guido Mantega, uma saudação especial a todas as famílias contempladas com o programa Minha Casa Minha Vida, aqui representada pela representante dos beneficiários, saudar também os membros dos conselhos das cidades e do Fundo de Desenvolvimento Social, saudar a União Nacional por Moradia Popular, a Central de Movimentos Populares, aqui presentes, o nosso Movimento Nacional de Luta por Moradia, saudar também o CONAN, Confederação Nacional das Associações de Moradia, aqui presentes, cumprimentar o governador Agnelo Queiroz, em nome dele, cumprimentar os demais governadores aqui presentes, cumprimentar os senhores senadores, senhores deputados federais, cumprimentar os colegas ministros de Estado, cumprimentar a todos os que, de uma forma direta ou indireta, ajudaram a construir esse programa tão importante para a mudança e transformação do nosso país. Minhas senhoras e meus senhores, senhora presidenta, o significado dessa cerimônia é tão profundo e impressionante que, confesso, tive de refletir qual seria a maneira de expressar o alcance da marca de um milhão de moradias entregues pelo Minha Casa Minha Vida. Logo, ficou muito claro para mim que o número, o número em si de um milhão de moradias, por mais que seja um marco na história do nosso país, o número, apenas o número, traduz muito pouco o que o programa Minha Casa Minha Vida realmente representa para milhões de brasileiros. São 1 milhão e 400 mil empregos. São 155 bilhões de reais em investimentos, atingindo todo o nosso país. São números grandiosos. Mas o programa, presidente, que tem vida no nome, não pode se resumir unicamente a cifras. Foi aí que me socorri dos versos do poeta português Antônio Gedeão para encontrar a perspectiva que me parece a mais duradoura e notável dessa grande marca. Dizia Gedeão no poema Minha Aldeia, cujo um trecho cito agora. Minha Aldeia é todo mundo. Todo mundo me pertence. Aqui me encontro e confundo com gente de todo mundo que a todo mundo pertence. Ou seja, nada mais universal, presidenta, do que a nossa aldeia. E nesse sentido, nada poderia expressar melhor o alcance e a profundidade de mudar a vida de um milhão de famílias do que contarmos uma única história, de uma única família que, ao mesmo tempo, é todo mundo. Presidenta, peço licença para pedir que se levante aqui o senhor Hildo José Caetano, sua esposa Sílvia, seus dois filhos, o Hildozinho e a Jennifer. O Hildo, presidenta, tem 25 anos, a Sílvia 26, o Hildozinho 5 e a Jennifer 8. Antes da cerimônia, eu conversava com eles. Eles moram na zona rural de Goiânia, de Itaporanga, no interior de Goiás. O Hildo acorda todo dia às cinco da manhã, não é isso, Hildo? Fica duas horas por dia, ordenando vacas, para retirar 80 litros de leite, depois passa o dia inteiro cuidando do pasto, das galinhas, dos porcos, e ganha mais ou menos 1.300 reais. Se eu estiver errado, vá me corrigindo aí, viu? Quando o Hildo era criança, presidente, e tinha a idade dos filhos dele, ele morava com os pais numa casa de barro, sem reboco, sem água, sem luz, sem forro. O chão, o piso, era de chão de barro batido. Tinha duas portas, quatro janelas e mais ou menos 40 metros de madeira. 40 metros de área, 40 metros quadrados. Em dia de chuva, a água entrava na casa. Era tudo o que podia dar ao pai do Hildo, o seu José Caetano, hoje com 66 anos, sempre ao lado de Dona Maria Marta, de 62. E olha que tudo o que o seu José Caetano construiu foi com o suor do seu trabalho, assim como o Hildo. Depois de casar com a Sílvia, o Hildo mudou para uma casa que não era lá muito diferente da casa dos pais dele. Quatro cômodos, sem reboco, nem por dentro, chão batido, até que surgiu o Minha Casa Minha Vida, no destino do Hildo. A casa do Hildo tem hoje 84 metros quadrados, três quartos, uma sala, uma cozinha. Eles ficam orgulhosos, presidente, estavam me contando, de mostrar para as visitas o chão todo de cerâmica, a cerâmica na parede da cozinha, o forro. Tem até porta de veneziana, viu, presidente? Sabe qual é a maior felicidade do Hildo, que ele nos contava, e da Sílvia, presidente? Não é ter um bem material, é saber que os filhos deles já estão partindo de uma vida muito melhor do que a que eles tiveram. E é aí que está a fé no futuro, porque os filhos poderão chegar ainda muito mais longe. Senhora presidenta, minhas senhoras e meus senhores, a família do Hildo não é um número. Os beneficiados pelo Minha Casa Minha Vida não são um número. É só a gente ver o quanto esse programa pode mudar toda a vida e o destino de uma família, para entendermos que não estamos comemorando hoje a entrega de um milhão de unidades habitacionais. Ele trouxe até a chave, não é, Hildo? A chave da casa. Está ali, olha. Faz assim, levanta a chave. Nós estamos, presidente, isso sim, testemunhando um milhão de mudanças, um milhão de destinos alterados para melhor. Nós estamos assistindo um milhão de novos futuros, um milhão de novas esperanças alcançadas, um milhão de profundas e duradouras transformações sociais e econômicas. Senhora presidenta, a senhora que um dia foi chamada de mãe do PAC é, sem dúvida nenhuma, também mãe do Minha Casa Minha Vida. Sob sua coordenação, desde os tempos, do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, em nome de todos os beneficiados por este programa, senhora presidenta, se todas essas histórias de vida pudessem estar aqui, ao lado da família do Hildo, com certeza eles diriam à senhora um milhão de obrigados, diriam um milhão de vamos em frente, um milhão de continue cuidando de nós, e dariam um testemunho, ou melhor, um milhão de testemunhos do que o Brasil finalmente está mudando para melhor. Muito obrigado. 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 Obrigado.